Que bênção voltar à Igreja Batista Atitude da Zona Sul. Estive algumas vezes lá em Copacabana, no hotel. Estive também em Ipanema, mas aqui é a primeira vez que eu venho. Que alegria ver este grupo tão grande. Eu desejo conhecer os membros desta igreja. Por favor, fiquem em pé. Todos que são membros da Igreja Batista Atitude da Zona Sul. Que lindos. Deus abençoe. Podem sentar-se. Gostaria de saber se temos membros de outras igrejas batistas aqui presentes. Também nos alegrando com a sua presença. Temos alguém? Temos aqui um jovem. Mais alguém? Mais uma pessoa ali. Muito bem. Gostaria de saber se temos irmãos de outras igrejas evangélicas também nos alegrando com a sua presença. Temos? Temos ali uma irmã. Mais alguém? Uma também. E gostaria de saber se temos irmãos de outras igrejas evangélicas. Aonde? Aqui é uma escuridão que eu não vejo nada. Está lá atrás? Oh mãe! Muito obrigado. Muito bem. Deus abençoe. E gostaria de saber se temos alguém que não é membro de uma igreja evangélica, mas também está nos alegrando com a sua presença aqui hoje. Levante uma das mãos. Temos alguém? Ah, temos uma ali. Mais? Só uma? Onde? Opa! Bem-vindo. Muito bem. Temos dois visitantes também. Eu quero deixar um versículo, por ser esse o culto da resposta, quero deixar um versículo para você nunca esquecer. Especialmente quando você estiver enfrentando um problema, não esqueça deste texto. Segundo Samuel, 22, 33. Segundo Samuel, 22, 33. Já jogaram ali? Não. O texto é Davi que diz assim. Deus é a minha fortaleza e a minha força. E ele perfeitamente desembarassa o meu caminho. O nosso caminho nunca pode estar tão embaraçado que Deus não possa desembarassar. O que nós precisamos fazer é aquilo que o mesmo Davi recomenda no Salmo 37, versículo 5. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Temos que entregar o nosso caminho embaraçado ao Senhor. Deus é a minha fortaleza e a minha força. E ele perfeitamente desembarassa o meu caminho. Amém? Faz lembrar uma palavra de Jesus em Lucas 18, 27. Jesus diz, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. As coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Faz lembrar outro texto. Isaías 64, versículo 4. Que diz assim, Deus trabalha para aquele que nele espera. É maravilhoso sabermos que temos um Deus todo poderoso, para quem não há impossíveis, e que está sempre trabalhando para aqueles que nele esperam. Todos nós queremos viver muitos anos. Nós nunca dizemos assim, já chega Senhor, não quero mais continuar vivendo aqui. Se Deus perguntasse a cada um aqui agora, você quer viver até quando? Eu acho que cada um vai responder, Senhor, eu quero viver o máximo possível. Quero viver tudo. O que eu tenho direito ou o que eu não tenho direito, eu quero viver muito tempo. Olha o que diz Gênesis 47, versículos... Gênesis 47, versículos 7, 8 e 9. José tinha acabado de chegar ao Egito, então o seu filho José o levou para apresentar ao rei do Egito, a faraó. E o faraó perguntou a Jacó, pai de José, quantos são os dias dos anos da sua vida? Isto é, qual é a sua idade? E ele disse, poucos. Poucos. E sabe qual era a idade dele? Cento e trinta anos. Ele achava poucos. Eu vou ler o texto. Gênesis 47, 7 a 9. Trouxe José, Jacó, seu pai, e o apresentou a faraó. E Jacó abençoou a faraó. Perguntou faraó a Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações são cento e trinta anos. Poucos. Poucos dias. Ele achava pouco, cento e trinta anos. Todos nós queremos viver muitos anos. E não somente isto. Todos nós queremos viver com uma aparência sempre jovem. E as indústrias de cosméticos se aproveitam bem disto. Olha algumas propagandas que eu vi na internet. Como parecer dez anos mais jovem em dez minutos. Beleza, hein? Outra que eu vi. Quer ser jovem para sempre? Outra. Doze dias para manter-se sempre jovem. E esta última. Onze maneiras de parecer mais jovem em cinco minutos. Milagroso este produto, não é? É por isso que... Quero mencionar um exemplo aqui de uma pessoa que desejou muito viver, ter uma aparência sempre jovem. Foi o Papa Inocêncio VIII. Alex Carrol nos informa que ele desejava tanto ter uma aparência jovem, que ele fez injetar em suas veias o sangue de três jovens. Ele pensava que assim iria ficar mais jovem naquela antiguidade. É por isso que muitos não querem dizer a idade. Especialmente a mulher não quer dizer a idade, né? Os homens às vezes dizem, mas é para ouvir. Não parece que você tem isso tudo. Há alguns que ficam muito zangados quando são interrogados a respeito da idade. E dizem assim, ah, eu sou muito antigo. Eu sou daquele tempo em que era falta de educação perguntar a idade dos outros. Conheci um senhor idoso lá no interior do Espírito Santo, quando eu era menino. Era conhecido como velho e trancoso. Ele também não dizia a idade. Quando alguém perguntava a idade, ele dizia, eu sou mais velho que meu filho e mais novo que minha mãe. Mas não dizia a idade dele. Um outro disse assim, depois que eu cinquentei, nunca mais contei. Realmente é importante viver muitos anos e viver com uma aparência sempre jovem. Mas há algo muito mais importante. Mais importante é viver como sábio. E é assim que nós lemos na Bíblia, na Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Efésios 5, versículo 15. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz assim, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas e sim como sábios. Vamos repetir? Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Sabe o que significa a palavra nécio? Cabeça oca, tolo, bobo, sem sabedoria. Não devemos andar assim. Devemos andar como sábios. Eu pergunto, você que está me ouvindo agora, está andando como sábio? Quem é que pode afirmar que está vivendo como sábio? Não colocaram o tema aqui não? Não deu para colocar. Ficam devendo para a próxima vez. Ah, está aí, deu. Tarda, mas não falha né? Vamos repetir? Quem pode afirmar que está vivendo como sábio? Será que você pode afirmar isto? Só pode afirmar que está vivendo como sábio, quem cumpre os seus deveres em relação ao livro de Deus. Você está cumprindo os seus deveres para com o livro de Deus? Talvez você pergunte, quais são os deveres do homem, da mulher, do jovem, do ser humano? Qual é o nosso dever em relação ao livro de Deus? Eu vou deixar que o próprio Deus responda. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué estava numa fase muito difícil, uma fase de muita responsabilidade. Josué, Moisés, que tinha tirado o povo lá do cativeiro egípcio, e que tinha conduzido aquele povo através do deserto durante 40 anos, anos, tinha morrido. E agora, Deus foi convocado, Josué foi convocado para ser o substituto de Moisés. Ser substituto de alguém que não fez nada, ou fez muito pouco, é uma coisa, mas ser substituto de alguém que fez uma obra tão extraordinária como a de Moisés, Moisés, Moisés escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio. Moisés falava com Deus como qualquer amigo fala com seu amigo. Qualquer pessoa fala com seu amigo. É assim que Moisés falava com Deus. A Bíblia diz que ele falava com Deus cara a cara. Foi através de Moisés que Deus enviou aquelas dez pragas contra o Egito, transformou a água do rio Nilo, as águas do Egito em sangue. A praga das rãs, a praga das moscas, a praga das pestes, praga da chuva de pedras. Foram dez. Através de Moisés, Deus abriu o mar vermelho, abriu uma estrada no meio do mar vermelho para que o povo de Israel passasse. Deus usou Moisés para fazer sair água de uma rocha. Deus usou Moisés para enviar carne para matar a fome do povo. Enviar pão para o povo lá no deserto. Já pensou substituir um homem como Moisés? Então Josué estava preocupado. Então Deus apareceu a ele para mostrar a ele que ele não precisava se preocupar desde que ele cumprisse os seus deveres em relação ao livro de Deus. Então no versículo 8 Josué 1,8 Deus falou assim para Josué falando a respeito do seu livro Deus disse assim para ele na segunda linha do versículo Medita nele dia e noite. Em outras palavras Deus estava dizendo Josué você quer ser bem sucedido? Então medite na minha palavra muito medita muito Josué leia muito a minha palavra pense muito no que eu digo aqui na minha palavra mas Deus disse uma segunda coisa Josué outro dever que ele tinha para com o seu livro Deus disse assim nesse versículo 8 na terceira linha que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito não basta ler não Josué você tem que fazer conforme a tudo quanto nele está escrito você precisa obedecer a minha palavra Josué viver de acordo com a minha palavra e Deus então falou de um terceiro dever que Josué tinha para com o seu livro na primeira linha Deus diz a Josué não cesses de falar deste livro não cesses fale muito sobre o meu livro Josué faz lembrar o que Deus disse através de Paulo na segunda carta Timóteo 4 versículo 2 prega a palavra a tempo e fora de tempo a tempo e fora de tempo fale bastante da minha palavra Josué e Deus disse a Josué olha concluindo Deus falou assim para Josué então isto é se você fizer essas três coisas em relação ao meu livro então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido será que Josué atentou para este conselho que Deus deu a ele a respeito dos seus deveres para com o livro de Deus será que Josué deu atenção a isso que Deus falou o que que acham claro Josué não foi bem sucedido ele atravessou o rio Jordão assim como Moisés tinha atravessado o mar vermelho Josué atravessou o rio Jordão foi aberto um caminho também no rio Jordão para o povo passar Josué passou e aí começou em Jericó venceu Jericó venceu a cidade de Ai depois e foi assim conquistando cidade por cidade de Canaã e distribuiu toda aquela terra com as doze tribos de Israel e quando ele estava já para partir antes ele disse assim eu e a minha casa serviremos ao Senhor Josué 24 versículo 15 eu e a minha casa serviremos ao Senhor meus irmãos nós vivemos numa época em que nós temos que preparar esta geração para o que está para vir por aí não são boas as coisas não a coisa está ficando cada vez mais feia ainda hoje eu ouvi que um juiz permitiu como é aquele negócio parecido com casamento mas que não é casamento que estão fazendo a união estável do que eles chamam de trisal um homem e duas mulheres e uma mulher está esperando o neném e então o neném vai ser registrado com um pai e com duas mães Deus fez um casal não foi e não faltava costela em Adão para fazer mulher para ele mas Deus só fez uma deu um marido a Eva deu uma esposa a Adão aí está a vontade de Deus mas as pessoas hoje em dia viraram as costas para Deus e nós vemos através da Bíblia que Deus vai deixando vai deixando mas aí quando o elástico não tem mais para onde esticar Deus diz basta foi assim que aconteceu no tempo de Noé o povo esticou demais o elástico não tem mais para onde esticar e Deus falou basta vou enviar um dilúvio para destruir esta humanidade e enviou o dilúvio só se salvaram Noé e sua família e então aquela família descendente de Noé foi vivendo chegou o momento em que eles em vez de tomarem vergonha e viveram uma vida de obediência a Deus eles decidiram fazer a torre né torre de Babel olha o pensamento deles em vez de eles falar vamos acertar vamos viver uma vida agradável a Deus para não acontecer outro dilúvio não eles falaram vamos como quem queria exercitar que nós não tomamos vergonha mesmo na cara vamos fazer uma uma torre bem alta que alcance o céu se houver outro dilúvio aí nós vamos subindo vamos livrar ninguém vai morrer e aquela humanidade foi 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 esticando o elástico foi esticando quando chega no capítulo 19 de Gênesis no tempo de Ló não tinha mais por onde esticar o elástico Deus falou basta e aí Deus enviou o que? fogo e enxofre e destruiu Sodoma Gomorra Padmar e Zeboim e acredita-se que aquelas cidades estão sepultadas ali onde é hoje o Mar Morto e existe uma vocês sabem que há uma grande quantidade de sal no Mar Morto tanto assim que a pessoa não afunda é muito bom tomar banho ali quem não sabe nadar porque não vai para o fundo mas a quantidade de sal parece-me que 11 vezes maior do que a do do Mar que nós conhecemos então e aquela quantidade de sal acredita-se é consequência daquela catástrofe que aconteceu nos dias de Ló e nós vemos aquelas vamos pensar naquelas cidades que habitavam em Canaã por que que Deus decidiu tirar aquelas pessoas de lá ou destruir aquelas pessoas que moravam lá para colocar o povo de Israel porque aquelas pessoas esticaram o elástico não tinha mais para onde esticar eles faziam miséria inclusive os pais sacrificavam as crianças os seus filhos ao Deus Moloque era uma estátua eles que era esquentada ficava pegando fogo e eles colocavam seus próprios filhos ali ofereciam em sacrifício ao Deus Moloque e nós vemos quando é Moisés conduzindo o povo e quando chegou ali no final ele escreveu Deuteronômio Deuteronômio são os discursos que Moisés fez ali nos nos 30 ou 40 últimos dias dele antes dele morrer e ele falou assim lá no capítulo 18 ele diz assim quando vocês entrarem na terra que o Senhor está dando a vocês vocês não vão aprender a fazer o que aquelas pessoas que estão lá atualmente fazem mas Israel entrou tomou posse da terra daqui a pouco estava fazendo a mesma coisa adorando a Baal adorando os deuses falsos e queimando oferecendo seus próprios filhos em sacrifício ao Deus Moloque parece mentira né e aí acorda esse pichô bom para tirar aquelas pessoas lá pensando naquelas nações qual foi o o instrumento que Deus usou para tirar aquelas nações para tirar os aquela geração de Noé Deus usou quem o que o dilúvio né para destruir aquelas cidades ali Sodoma Gomorra de Mar aquelas cidades próximas ele usou o que fogo e enxofre e para destruir aquelas cidades que moravam em Canan o que que ele usou hã espada de quem hã do seu próprio povo muita gente estranha né especialmente o novo crente quando lê no antigo testamento Deus mandando matar aquelas pessoas Deus é soberano ele não quis usar dilúvio não quis usar fogo e enxofre agora ele quis usar o seu próprio povo para destruir aquelas nações mas depois quando Israel ficou imitando aquelas nações né no passar do tempo Deus decidiu também o elástico esticou também em relação a Israel aí Deus decidiu punir aquelas nações punir a nação de Israel o que que Deus usou para punir aquelas dez tribos do norte Deus permitiu que a Síria entrasse lá e acabasse nunca mais existiu existiram aquelas dez tribos de Israel o reino do norte né e o reino do sul que era Judá e Benjamim qual foi o que que Deus usou para punir aquela nação o exílio babilônico já imaginaram como aquela turma sofreu para ir de Jerusalém da Judéia até Babilônia sabe quanto tempo levava que não era de avião nem de navio nem montado no camelo os babilônios iriam arranjar animal para levar os escravos foi a pé mesmo levaram mais ou menos quatro meses era o tempo que levava de Jerusalém até Babilônia já imaginaram pessoas idosas adultos jovens adolescentes crianças quatro meses andando em direção ao cativeiro punição pela desobediência a palavra de Deus Josué então obedeceu ao que Deus disse a ele em relação ao seu livro teve um personagem se vocês abrirem Esdras capítulo 7 versículo 10 Esdras viveu muito tempo depois de Josué quando foi que Esdras viveu alguém quer chutar depois que o povo de Judá voltou do cativeiro babilônico Josué viveu mais ou menos no ano 1440 Esdras foi depois do ano 538 então 1440 menos 538 dá o que? cerca de mil anos né? ou não? é muito tempo Josué então isso que foi escrito Moisés escreveu esses 5 primeiros livros Esdras conhecia então Esdras conhecia esta palavra que Deus falou para Josué o segredo para ele ser bem sucedido na missão dele e Esdras muito inteligente pensou Josué foi bem sucedido porque ele obedeceu os deveres dele para com a palavra de Deus eu estou nessa também eu vou fazer isso é por isso que Esdras olha o que diz Esdras 7 10 o que diz porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar Esdras 7 versículo 10 as três coisas que Deus mandou Josué fazer buscar a lei do Senhor cumprir e ensinar então só pode dizer eu estou vivendo como sábio quem está cumprindo os seus deveres em relação ao livro de Deus você está buscando diariamente a palavra de Deus você não somente busca não somente lê mas você tem se preocupado em viver de acordo com a palavra de Deus e você tem falado a palavra de Deus para as pessoas só assim você pode dizer eu estou vivendo como sábio mas quero dizer ainda que só pode dizer que está vivendo como sábio quem valoriza a oração quem valoriza a oração há muita gente que não valoriza a oração ah eu não tenho tempo para orar essa é uma das maiores mentiras que a pessoa pode contar porque a verdade é que nós sempre temos tempo para fazer o que nós achamos que é importante o cara mora aqui em Copacabana namora uma moça lá em Itaguaí e ele acha tempo para ir lá ver a moça porque ele acha importante ir lá se encontrar com a amada dele nós sempre encontramos tempo para fazer aquilo que nós consideramos importante devemos seguir o exemplo de Davi no salmo 55 16 17 Davi diz assim de tarde e de manhã e ao meio dia orarei e clamarei e o senhor ouvirá a minha voz quantas vezes Davi orava três vezes três vezes ao dia ele orava de tarde e de manhã e ao meio dia orarei e clamarei e o senhor ouvirá a minha voz qual o personagem da bíblia que orava três vezes ao dia Daniel capítulo 6 versículo 10 diz que Daniel diariamente se colocava de joelhos para orar e para agradecer a Deus vamos a partir de hoje separar diariamente pelo menos três períodos de oração se você tomar essa decisão a sua vida vai mudar de uma maneira que você nem pode imaginar quando eu voltar aqui algum dia não sei se algum dia vou voltar aqui você vai me falar olha naquele dia eu ouvi e eu tomei a decisão vou orar três vezes ao dia e minha vida mudou completamente Davi Daniel Samuel como Samuel orava Samuel orava a noite toda assim como Jesus Marcos 1.35 diz que Jesus se levantava de madrugada ainda escuro ia para um lugar deserto para orar de madrugada ainda escuro Jesus ia para um lugar deserto para orar Lucas 6.12 diz que Jesus subiu ao monte para orar e orou a noite toda como Jesus valorizava a oração é por isso que ele separava tempo para orar então temos que aprender com Jesus Jesus mostrou pelo exemplo a importância da oração meus irmãos tem um ditado que diz quem não ora não tem nenhum poder quem ora pouco tem pouco poder quem ora muito tem muito poder meus irmãos quem não ora pode até passar necessidade falta das coisas olha o que está escrito em Tiago capítulo 4 Tiago capítulo 4 versículo 2 no finalzinho do versículo diz assim Tiago diz assim nada tendes porque não pedis podemos então até passar necessidades por não orar quem não ora pode ser vencido facilmente pela tentação tem gente que é como aquele espantalho não espantalho não João Teimoso aquele boneco de plástico que você dá um soco nele ele cai ele levanta você dá outro soco ele cai não é isso? cada soco ele leva ele cai tem a gente assim que se diz evangélico mas ele cai sempre que é tentado por que isto? porque não ora olha o conselho que Jesus nos dá em Lucas 22 versículo 40 Lucas 22 versículo 40 Jesus diz assim na parte final do versículo orai para que não entreis em tentação é impossível vencer as tentações sem orar porque o diabo não está sempre ao nosso redor primeira carta de Pedro capítulo 5 versículos 8 e 9 diz assim sede sobras vigiai porque o diabo vosso adversário andem de redor onde é que o diabo está? há pessoas que pensam que o diabo está no inferno né? já viram no caminhão escrito na traseira do caminhão não mando minha sogra para o inferno porque tenho pena do diabo então quem fez esta frase criou esta frase pensa que o diabo está no inferno ele não está no inferno Pedro diz na primeira carta capítulo 1 versículos 8 e 9 que o diabo capítulo primeira carta de Pedro 5 versículos 8 e 9 o diabo anda ao redor de cada pessoa bramando como leão Pedro diz procurando tragar o diabo quer desgraçar a nossa vida o tempo todo é por isso que em 1 Tessalonicenses 5 e 17 Deus diz assim através do apóstolo Paulo orai sem cessar sem cessar quem quem não ora então pode cair facilmente em tentação agora quem ora pode receber muitas bênçãos você já parou para pensar em quantas bênçãos estão lá nos céus e Deus quer derramar sobre você teve um membro de igreja que quase não orava ele morreu e então ele chegou ao céu o anjo pegou pela mão e mostrou uma montanha do tamanho do pão de açúcar de presentes embrulhos de presentes e ele o anjo e aquele irmão falou anjo nunca vi tanto presente que montanha de presente de quem são esses presentes e o anjo disse eram todos para você para mim e por que que não mandaram para mim enquanto eu estava na terra isso é no sonho dele aí o anjo disse você quase não orava às vezes você orava era dada a ordem para jogar um presente para você mas você parava logo aí não merece não orou muito pouco e jogava aqui no monte outra vez meus irmãos vamos nos lembrar que há uma montanha maior que o pão de açúcar lá no céu de bênçãos que Deus quer derramar sobre nós e ele não quer derramar uma bênção por ano ou de dez em dez anos ou uma por mês ou uma por semana ou uma por dia Deus quer derramar uma bênção constante de bênção por isso que ele diz orar e sem cessar é uma enxurrada de bênção sobre cada um de nós vamos seguir o exemplo de Daniel exemplo de Davi vamos orar sem cessar quem não está então dando o devido tempo a oração não está valorizando a oração não pode dizer eu estou vivendo como sábio mas quero dizer ainda que pode dizer que está vivendo como sábio quem ama a igreja tem gente que não ama muito a igreja não falta por qualquer motivo aos cultos não entrega dízimo de jeito nenhum oferta nem se fala são como aqueles três indivíduos que eles nunca entravam antes da coleta e ficavam lá fora batendo papo os três depois que passava a coleta de dízimos e ofertas aí eles entravam mas teve um dia que o pastor disse assim irmãos hoje eu não vou vai ser um culto diferente vai ser um culto sem recolhimento de dízimos e ofertas eles ouviram e entraram logo sentaram sentavam sempre juntinhos no mesmo banco e o pastor foi dirigindo o culto lá pelas tantas e falou irmãos eu estou com um problema de consciência eu falei que não ia levantar dízimos e ofertas hoje mas a bíblia diz que nós devemos comparecer diante de Deus de mãos vazias para eu não ficar com um problema de consciência vamos levantar aqui a oferta agora quando ele falou isso sabe o que aconteceu um dos três desmaiou e os outros dois um pegou na cabeça outro pegou nos pés foram levando ele para fora da igreja tem gente que nunca decide às vezes morre sem sem decidir ser um fiel dizimista um fiel ofertante eu aguardo ansiosamente a chegada do meu salário sabe para que? para eu entregar o dízimo entregar a oferta para missões contribuir para a obra de Deus temos que amar a igreja olha o exemplo os exemplos que nós temos na bíblia quantos exemplos olha é salmo 122 o que o salmista diz no versículo 1 alegrei-me quando me disseram vamos a casa do senhor e Ana no salmo em Lucas 2 37 diz que Ana não saia do templo ficava o tempo todo no templo orando e jejuando como ela gostava da casa de Deus em Atos 2 46 diz que os crentes primitivos diariamente iam unânimes a casa de Deus ia todo mundo ficava ninguém em casa eles amavam a casa de Deus e o exemplo de Jesus não é? Efésios 5 25 diz Cristo amou a igreja e se entregou por ela Jesus amou tanto a igreja que deu a vida na cruz do calvário pela igreja então como pode dizer alguém eu estou vivendo como sábio se não demonstra nenhum amor pela sua igreja mas eu quero dizer ainda que para dizer que está vivendo como sábio é preciso também a pessoa estar vivendo segundo a vontade do Senhor em Lucas 6 46 Jesus faz uma pergunta muito interessante qual é a pergunta por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos mando vamos repetir por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos mando por que que Deus quer que a gente faça a vontade dele hein por que será que é porque ele não ama a gente pelo contrário é porque ele ama muito a gente Deus sabe que a nossa vontade não vale nada Romanos 14 versículo 2 não Romanos 12 versículo 2 o que que diz que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus não é a nossa vontade que é boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita para nós a nossa vontade pode parecer muito boa no momento mas depois nós vamos ver as consequências de a gente viver fazendo a própria vontade quem é que vive realizada quem é rico quem tem muita cultura quem é muito famoso não vive uma vida realizada quem vive no centro da vontade de Deus porque a vontade de Deus é boa agradável e perfeita não pode dizer eu estou vivendo como sábio uma pessoa que vive fazendo a sua própria vontade falando o que quer pensando no que quer agindo e reagindo como quer nós temos que viver conforme a palavra de Deus há um hino muito interessante na Bíblia aliás é um hino do Inário para o culto cristão o Inário dos Batistas do Brasil é o hino número número é eu não anotei não anotei aqui não o número do hino mas o título dele é segundo a vontade de Deus foi escrito por Joia Júnior e a música foi feita por Marcílio de Oliveira filho segundo a vontade de Deus olha o que diz o poeta aqui aqui o poeta se dirige a Deus dizendo assim não é minha vontade mas é tua não são meus os caminhos mas são teus que eu comece uma nova caminhada pensando segundo a vontade de Deus que eu me torne uma bênção permanente para mim para os outros para os meus vejam todos assim que sou um crente vivendo segundo a vontade de Deus não a minha vontade aliás não a minha verdade mas a tua verdade não a minha vontade mas a tua vontade não os meus descaminhos mas os caminhos teus que eu reflita e proclame aos amigos e ao mundo que só vivo segundo a vontade de Deus meus irmãos vale a pena viver submisso a vontade de Deus para terminar eu quero dizer que só pode dizer que está vendo como sábio quem já tem a certeza da vida eterna porque em Mateus 16 versículo 26 o que que a bíblia diz aliás é Jesus que diz essa palavra ele diz assim que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma ora se é mais importante conquistar a salvação da alma nós temos a salvação da alma do que nós nos tornarmos donos de todas as riquezas do mundo não pode dizer que está vivendo como sábio alguém que não pode dizer eu já estou salvo mas há pessoas que dizem assim não ninguém pode dizer que está salvo isso só vamos ver depois que a gente morre que a gente vai ver mas acontece que Deus diz na bíblia que ele quer que a gente saiba que está salvo na primeira carta de João capítulo 5 versículo 13 Deus diz assim que saibais que tendes a vida eterna nota bem o que Deus diz que saibais que tendes a vida eterna Deus quer que nós saibamos que temos a vida eterna Deus sabe que ninguém pode viver realizado se está em dúvida a respeito do caminho do lugar onde vai viver quando deixar este mundo por isso Deus diz que saibais que tendes a vida eterna nós vemos na bíblia muitas pessoas que souberam que estavam salvos por exemplo Zaqueu Jesus chegou a casa dele isso está em Lucas 19 de 1 a 10 Jesus chega a casa Zaqueu prega para Zaqueu e Zaqueu depois de ouvir Jesus por alguns instantes diz senhor eu se eu roubei alguém quer devolver quadruplicadamente que é eu dou a metade dos meus bens para os pobres então estava ali um homem arrependido e Jesus fez uma declaração hoje veio a salvação a esta casa se alguém perguntasse Zaqueu Zaqueu quando você morrer para onde você vai eu vou para o céu Jesus disse que a salvação chegou a minha casa e aquele ladrão da cruz que estava lá morrendo ao lado de Jesus ele falou para o colega dele que estava morrendo na outra cruz nós estamos recebendo o que os nossos feitos mereciam então ele se sentia realmente um grande pecador mas ao mesmo tempo que ele reconheceu que ele era pecador ele reconheceu que Jesus é o salvador e ele então se dirigiu a Jesus dizendo Senhor lembra-te de mim na mesma hora apesar de Jesus estar com seu corpo todo ensanguentado naquele momento ali na cruz sentindo dores horríveis ele disse para ele hoje estarás comigo no paraíso então se alguém perguntasse para aquele ladrão você vai morrer daqui a pouco aí na cruz para onde você irá ele ia dizer eu vou para o paraíso Jesus me garantiu se aquele salteador pôde saber antes da morte que estava salvo porque é que você não pode saber também o apóstolo Paulo não tinha nenhuma dúvida sobre a sua salvação na carta aos filipenses capítulo 1 versículos 21 e 23 ele diz assim para mim o morrer é lucro partir para estar com Cristo é muito melhor e quando chegou o momento da morte segundo a carta Timóteo capítulo 4 versículo 5 ele diz assim o tempo da minha partida é chegada combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé desde agora a coroa da justiça me está guardada a coroa da justiça é um símbolo da vida eterna Paulo estava dizendo desde agora está segura a minha vida eterna eterna no céu você também pode ter esta certeza talvez você esteja perguntando e o que é que eu preciso fazer duas coisas primeiro você precisa se arrepender de todas as coisas erradas que você fez até hoje olha o que Jesus diz em Lucas 13 versículo 3 se não vos arrepender você precisa se arrepender de todas as coisas erradas que você fez e procurar viver uma vida agradável a Deus essa é a primeira coisa e a segunda coisa que você precisa fazer é convidar Jesus a entrar no seu coração na primeira carta de João capítulo 5 versículo 12 primeira carta de João capítulo 5 versículo 12 a Bíblia diz assim aquele que tem o filho de Deus tem a vida eterna aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida eterna é preciso ter Jesus no coração é por isso que o Senhor diz lá em provérbios 23 e 26 dá-me filho meu o teu coração e em Apocalipse o último livro da Bíblia Jesus se apresenta batendo a porta do nosso coração dizendo eis que estou a porta e bato se abrir a porta entrarei quando nós abrimos a porta do coração Jesus entra e quando ele entra ele diz aquelas palavras de Mateus 28 estou convosco todos os dias até a consumação dos céus então aí você pode dizer como o salmista autor do salmo 23 disse o Senhor é o meu pastor nada me faltará ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo será que tem pessoas aqui hoje precisando se arrepender dos seus pecados e convidar Jesus a entrar em seu coração eu vou fazer uma oração se você quiser neste momento experimentar a presença de Jesus na sua vida no seu coração me acompanhe me acompanhe nesta oração mesmo em silêncio só no seu coração diga sim muito obrigado Senhor pela tua palavra que acabo de ouvir Senhor eu não quero que o Senhor fique do lado de fora de meu coração batendo querendo entrar eu quero que o Senhor esteja no meu coração a partir de agora eu quero a partir de agora poder dizer como o apóstolo Paulo dizia Cristo vive em mim Senhor Jesus esteja presente na minha vida a partir deste momento perdoa a qualquer pecado que eu tenha praticado quer consciente quer inconscientemente Senhor que o sangue que o Senhor derramou na cruz do calvário lave a minha alma agora que eu fique livre do sentimento de culpa dá-me Senhor agora a certeza do teu perdão e a certeza da minha salvação eterna